Gente, se chá acalmasse, não ia ter calmante, não ia ter antidepressivo, a gente ia viver a base de chá, super zen. Você quer saber o que que acalma uma criança? Colo, olhar no olho, dar atenção, falar palavras positivas, ouvir, o que mais? Enfim, muito mais fácil do que ficar obrigando a criança a tomar chá e querer dar remédio, tá? Tudo isso que eu falei antes, você tem aí com você. Colo de mãe, beijo de mãe. Gente, o remédio mais poderoso do mundo é o amor. Ele cura tudo. Cura dores que remédio nenhum cura. E isso tá nas suas mãos.